NJ, o Brasil faz a justiça. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu com o presidente dos tribunais regionais eleitorais de todo o país para fazer um balanço das eleições municipais realizadas no mês passado. Esta foi a eleição mais barata desde a implantação do voto eletrônico. Durante o encontro com os presidentes dos TRS, a ministra Carmen Lúcia agradeceu o empenho de todos para a realização das eleições e ressaltou que esse pleito demonstrou que a democracia no país ocorre de forma tranquila e que o processo eleitoral brasileiro é cada vez mais rápido. Terminamos a apuração, a totalização no segundo turno, às 21 horas e 51 minutos. Foi uma eleição super tranquila, como eu disse aos jornalistas no dia, não havia grandes novidades no sentido de, graças a Deus, não ter tido nenhum embaraço maior, nenhum óbvio, exatamente porque a democracia se consolidou no Brasil e o voto se tornou algo tão tranquilo que neste dia é um dia comum, apenas de um exercício cívico a mais. Após a reunião, a presidente do TSE informou à imprensa os últimos dados das eleições municipais. No segundo turno, a votação foi 100% eletrônica, apenas 0,3% das urnas foram substituídas. Somente dois municípios tiveram apoio da Força Federal para garantir a normalidade do pleito, enquanto no primeiro turno, 401 tiveram reforço na segurança. Além disso, essa foi a eleição mais barata realizada desde a implantação do voto eletrônico. O voto por eleitor custou R$ 2,81. Os tribunais regionais eleitorais foram muito atentos e muito firmes no sentido de gastar-se aquilo que era necessário gastar, não é que outras administrações não fizessem isso. É que nós enxugamos onde? Por exemplo, pode haver a instituição de comitês dentro dos TREs com representantes da Polícia Estadual, da Polícia Civil, da própria Polícia Federal e com isso os gastos, por exemplo, com forças federais diminuíram quase que pela metade. A ministra falou também sobre os recursos de registros de candidatura. O TSE recebeu 7.703 processos relacionados às eleições. Já foram proferidas 5.433 decisões. Pela média de decisões, tanto monocráticas dos ministros quanto do colegiado, nós julgamos 900 apenas no plenário, nesses três meses, em que os senhores são testemunhas que nem foi necessário que eu convocasse sessões extras. Fizemos sessões até muito mais tarde, às vezes, mas pelo número de recursos ainda pendentes no Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que há tempo hábil para que a gente consiga que os TREs possam fazer a diplomação com tranquilidade. Você pode conferir os dados completos das eleições municipais de 2012 no site do TSE. O endereço é www.tse.jus.br O endereço é o nosso site do TSE.